A mingota ficou maluca Mamãe, essa doença ali começou quando? Ontem de madrugada, papá, tava pra dormir só que eu tava pra lá cansar A miúda parte do espelho começou a gritar Para de me seguir, para de me seguir Para Mamãe vai só comprar uma lata de azeite porque esse espírito que tá dentro dela Não é ela, por isso eu tenho que lhe espetar muito chapada pra abandonar rápido esse corpo Tá bom, papá Mamãe, mamãe Quarto de banho aqui é onde? É aí, papá Tá, tá, obrigado, obrigado Como tô mesmo apertado, vou só mijar rápido aí Qual é, tá aí se mijar? Fala, tá aí se cagar Profeta, tá aí cagar Profeta, tá aí cagar Profeta, tá aí cagar Cagar eu Vai só, pá Rabo, bem grande Partiu a nossa pia, vai te pagar Um minuto depois I want problems always Ei Assim, vês te apertar, sinto aqui pra quê? Pra pensar que nunca gastes, só mijaste Vai ver o que vai te acontecer Ai, 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 dá me violar, dá me violar, profeta Não faz isso, profeta Dá me violar, socorro Dá me violar, socorro Té, droga, tá aí, ó É aí, ó Parado aí É, ó Tô mua É, duvilada, pomba, duvilada, é maluca, é maluca, é maluca É, mentira, maluca, é ninguém que me violou Ô, sonho, tá aí, maluca? É maluca, só É maluca É maluca, maluca É maluca É maluca É maluca É maluca Tô mua Salvo polícia, salvo, salvo, salvo polícia Bom, ele parou, agora é tiro, tiro, lhe dá tiro, lhe dá tiro O que é que se passa aqui? É o seguinte, senhora, eu tava a marchar E eu estou grito de tá me violada, me violada E logo eu entro, encontro essa senhora e apertar o cinto E a minha ideia gritar Eu fui bichar, mas eu tive de guarda de mão pra ir bichar É mentira, então vamos apertar o cinto pra quê? Depois cobra bem grande o som Aí, tá me doendo a bexiga Se não tem que toquitar essa renta em pouco mais Tem que conseguir, imagina só no feriado do mudeio Os ingleses que eu tava vendo É só ligar pra 944-945-32 É, mano Que o amigo não fala nada Vocês tem que guardar me tentar, juro